Essa luta, gente, de enfrentar esse modelo de desenvolvimento, de enfrentar e acabar com esse agronegócio, não tem que ser somente uma luta dos povos indígenas ou de ambientalistas, tem que ser uma luta humanitária, tem que ser todas as pessoas juntas entendendo que a gente precisa adotar um modelo que respeite os limites da natureza, que favoreça a geração de trabalho e renda, descentralizando a terra, fazendo a reforma agrária, demarcando terra indígena e regularizando os territórios quilombolas. Só a gente fazendo isso e garantindo o desmatamento zero é que a gente vai conseguir garantir também a nossa vida.